Poderia analisar Arezzo? Para a position? Sim, senhora, Patrícia. Ah, é isso. Arezzo, aliás, diga-se passagem, também descobri isso não tem muito tempo, é o nome de um local na Itália que era uma cidade tão antiga que ela era anterior aos romanos, uma cidade de origem etrusca. Portanto, Roma foi fundada em 500 e... 700 e... Não, 500 e pouco antes de Cristo. Agora falhou. 500 ou 700? Ah, não, peraí, não posso ter, não posso... Fundação de Roma. 753 a.C. Então, Roma foi fundada em 753 a.C. e essa cidade de Arezzo é anterior a isso, já existia. Olha que interessante. Pois é, cultura inútil. Mas, é alguma coisa. Bom, Arezzo, para a position. O que é para a position, então a gente vai para o semanal. Arezzo, que é uma empresa boa, pelo menos do ponto de vista fundamentalista, era uma empresa boa, não sei recentemente, porque tem tempo que eu não olho, mas ela vem nessa movimentação de muito tempo, chegou num certo ponto, não consegue passar, está aqui estagnada, andando para lá e para cá. Para lá, para cá, para lá, para cá, tal. Mas está fazendo cada vez topos mais baixos, Patrícia. Cuidado com isso, tá? Tem um topo, tem um topo mais baixo, um topo mais baixo que o anterior, um topo mais baixo que o anterior. Todos esses topos estão cada vez mais baixos. Tudo bem que está segurando aqui numa região, está segurando nessa região, mas todos esses topos são cada vez mais baixos. Isso aqui é um triângulo de baixa. Então, eu vou desenhar o triângulo aqui com essa outra ferramenta para ficar mais destacado, porque aqui eu consigo destacar melhor do que no Profit. Isso aqui, você pode desenhar desta forma. Poderia ser assim. O problema dessas figuras subjetivas é que você tem essa possibilidade de desenhar diferente. Ou você poderia desenhar esse triângulo desse jeito aqui também. Certo? Duas possibilidades para o triângulo. Eu prefiro aquela de cima lá. E o outro lado é esse, que aqui está segurando aqui embaixo. Então, isso é um triângulo descendente. Triângulos descendentes tendem a romper para baixo. Portanto, essa figura é uma figura de baixo. Tem suporte? Tem suporte. Está segurando aqui, está segurando firme nessa posição. Tem um suporte, já tinha até um desenho ali atrás, e está segurando firme nessa região. Compra? Não tem compra. A não ser que você compre por preço, desculpa, por valor. Você fala assim, eu posso comprar essa ação? Posso. Por valor, não por gráfico. Graficamente falando, não tem compra. Ah, mas tem suporte. Cara, suporte você está comprando valor. A não ser que você faça um trade, mas você não quer fazer um trade, você quer fazer position. Ou seja, comprar para levar para semanas ou meses. Você quer comprar valor, no caso disso aqui. Aí você tem que fazer uma análise, ver se ela está barata ou está cara. Num primeiro momento, você bate só o olho. Não é uma análise fundamentalista isso que eu vou fazer, de jeito nenhum. A análise fundamentalista é muito mais... É muito mais profundo do que isso que eu vou fazer aqui agora. Então, não achem que isso aqui é uma análise fundamentalista. Não se baseiem nisso que eu vou falar aqui agora, porque isso é só uma olhadinha rápida. Eu não sei como está o setor, mas ela tem um PL de 16, não me agrada. Eu gosto de investimento em ações com PL abaixo de 10, se possível, abaixo de 6. Abaixo de 6 é ideal. Abaixo de 10, dá para fazer. Acima de 10, eu não curto. Não gosto, não é da minha praia. Ela vem caindo. O ano passado ela caiu forte. O ano anterior ela não subiu grandes coisas. O último ano de subida foi em 2021. E mesmo assim, isso aqui tem a influência do Covid. Cuidado com esses dados. Ela tem um ROE de 13%. Um ROE de 11,4%. Portanto, isso aqui é a rentabilidade da empresa. Cara, eu invisto numa empresa, e a empresa me rende mais ou menos o que me dá a taxa de juros. Eu tenho investimentos de taxa de juros em títulos prefixados que pagam mais do que isso aí. Não é um, eu valo, é uma opção deles. Então, ela paga menos do que os títulos de renda fixa. Eu tenho risco na ação, tenho zero risco de títulos de renda fixa. Ela tem uma margem bruta de 53%, show de bola, e uma margem líquida de 8%. Isso mostra que ela não está sendo eficaz. Ela tem uma grana, entra muita grana na empresa. E depois que ela precisa fazer tudo aquilo, sobra lá no final 8% de margem. É muito pouco. É muito pouco. Isso não é uma empresa que eu diria que é altamente eficiente. Certo? Valor sobre B. Isso tem que estar razoável. Isso aqui ideal é 6%. É muito bom. Tem aqui de 9%. Dá para jogar. E endividamento, vamos dar uma olhadinha aqui. Não tem endividamento. Cadê o endividamento? Cadê, 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 cadê? Dívida bruta está aqui, mas eu queria ver o endividamento recente. Eu uso geralmente outro negócio desse, mas tem aqui, vamos ver, demonstrativo de resultado, balanço, fluxo de caixa, indicadores fundamentalistas. Vamos ver se tem aqui. Retorno sobre capital. Olha como o retorno sobre capital está caindo. Retorno sobre patrimônio líquido. Eu quero ver endividamento, velho. Não tem endividamento? Não tem endividamento. Das históricas, paracionistas e tal. Vamos ver o balanço. Dívida. A dívida está aumentando. Isso aqui é no good. Para um ativo fazer isso, não é que ele não possa aumentar seu endividamento. Pode. Mas o cara vai ter que chegar para mim e falar assim, se eu fosse fazer um investimento baseado em valor. O cara vai ter que falar para mim assim, olha, eu estou me endividando porque eu estou comprando novas fábricas, novos concorrentes, eu estou construindo novas fábricas, eu estou refazendo todo o meu parque industrial para, de repente, melhorar a minha competitividade. Ele tem que me dar uma justificativa muito boa para o endividamento da empresa, que era esse, passasse a ser esse. O endividamento da empresa, em quatro anos, multiplicou por dez. Saiu de cem milhões para um bilhão. Na verdade, multiplicou por dez. Vamos botar por dez. O patrimônio também subiu. Tem que ser analisado de uma forma mais aprofundada. Por que isso aqui está acontecendo? Nessa análise muito sucinta, não tem como. Então, eu não olharia para esse ativo e falaria assim, ah, o excepcional ativo foi meter grana. E agora? Já foi bom. Agora? Então, é o ativo que eu pensaria profundamente em investir. Então, seria uma análise como eu faria, tá, Patrícia? Fica aí para você como dica. Mas, a única coisa que eu poderia pensar, porque está aqui em uma região de suporte, fazendo um valuation disso aqui, poderia dar até um preço muito bom. Mas aí tem que pegar tudo o negócio, fazer fluxo de caixa, trazer para valor de presente, pegar o perpétuo, fazer isso, calcular quanto é o... Caraca, me falhou a palavra aqui agora. O fator de desconto lá, que agora me falhou o nome, tal, para tudo isso aí, isso aí é uma coisa que demora pra caramba para fazer. E aí O que é isso?